Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A concessão de visto humanitário para imigrantes haitianos foi prorrogada até outubro de 2017. Já é a quarta vez que esse prazo é estendido desde que o Brasil começou a emitir o documento em 2012, por causa do agravamento das condições de vida da população haitiana depois do terremoto de 2010. Fedo nasceu no Haiti e está no Brasil faz três anos. Na capital paulista, ele e outros voluntários trabalham na reforma do imóvel que vai abrigar a sede da União Social dos Imigrantes Haitianos. A organização não é para menos. Em todo o Brasil, já são cerca de 80 mil imigrantes do país da América Central que vivem com visto humanitário ou em processo de residência permanente. O registro ajuda a organizar a acolhida a essa população e também evita a violação de direitos, que costuma acontecer nas travessias irregulares. Uma pessoa que chega no país com documentos, eu acho que a burocracia é mais leve, entendeu? Para essa pessoa e para poder também desenvolver, para buscar trabalho e saúde e tudo. Só com a documentação em ordem, dá para retomar alguns sonhos, como no caso da Laure, que pretende voltar a cursar medicina. Eu vim aqui com o objetivo de continuar meus estudos, porque lá na República Dominicana eu estudava medicina. Aí eu vim para cá com esse foco de continuar a fazer medicina aqui. E é um sonho que ainda não vai morrer. Eu vou conquistar, eu vou fazer de tudo para que eu consiga fazer. A emissão de novos vistos humanitários iria acabar mês que vem, mas o Conselho Nacional de Imigração prorrogou a medida até outubro de 2017. Já é a quarta prorrogação seguida desde que o país começou a expedir o documento em 2012, por causa do agravamento das condições de vida dos haitianos devido ao terremoto que ocorreu por lá em 2010. Os vistos para os haitianos são expedidos na Embaixada do Brasil, lá no Haiti, em Porto Príncipe. Os Jogos Paralímpicos terminam neste fim de semana. A previsão é de um fluxo grande no aeroporto da capital carioca. O investimento total nos projetos de acessibilidade no aeroporto ultrapassa os 5 milhões de reais. Cerca de 62 mil passageiros, 350 voos, sendo oito fretados para o exterior. Essa é a previsão do movimento no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira. Dos 3.500 passageiros com necessidades especiais, em torno de 850 usam cadeiras de rodas, o maior volume de cadeirantes da história da operação aeroportuária do país. A recomendação é que os passageiros cheguem mais cedo para evitar transtornos. Passageiros que estejam em trânsito nessa data, para voos internacionais, cheguem no aeroporto com 5 horas de antecedência e voos domésticos com 2 horas de antecedência. Para atender a procura, são 174 balcões de check-in no aeroporto, mas os atletas vão poder antecipar o serviço na própria Vila Paralímpica, entre domingo e terça-feira. Serão montados 65 balcões, onde eles podem despachar a bagagem com antecedência e emitir o cartão de embarque. E quando eles chegarem aqui com o check-in já pronto, seguem direto para o portão de embarque. Lá dentro, eles passam por inspeção manual, sem a necessidade de cruzar o raio-x. Para atender a tantos passageiros com necessidades especiais, o terminal investiu R$ 5,5 milhões em acessibilidade nos últimos anos. Foram construídos novos elevadores, piso tátil e totes com mapa de localização, adaptados para quem não enxerga. Dona Neider, que embarcou para Belém do Pará nesta sexta-feira, aprovou a acessibilidade do aeroporto. Ah, muito bom, tudo muito bem adaptado. Boa impressão. Segundo o Ministério do Turismo, 90,5% dos turistas que estiveram no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos disseram que pretendem voltar à Cidade Maravilhosa. Os turistas foram entrevistados entre os dias 8 e 13 de setembro. Quase 60% deles visitaram o Rio pela primeira vez. A Paralimpíada foi o motivo da viagem para 54%. O tempo médio de permanência na cidade é de 10 noites e o gasto superior a US$ 87 por dia. Entre os serviços mais bem avaliados estão restaurantes, gastronomia, alojamento e diversão noturna. Já em relação à competição, os itens mais lembrados foram preços dos ingressos, organização geral e infraestrutura. A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro vai trazer ao Brasil cerca de 6,8 milhões de turistas estrangeiros neste ano, contra 6,3 milhões em 2015. E elevará a receita gerada com turismo de 5,8 bilhões de dólares no ano passado para cerca de 6,7 bilhões de dólares este ano. Mais medalhas. O Brasil leva ouro no salto em distância feminino da classe S11. Vamos ver como está o quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O Brasil está na oitava posição com 11 medalhas de ouro, 25 de prata, 23 de bronze, total de 59 medalhas. Em primeiro lugar está a China, 89 medalhas de ouro, total de 207 medalhas. Seguido da Grã-Bretanha com 121 medalhas no total. Ucrânia em terceiro com um total de 100 medalhas, sendo 36 de ouro. Em quarto, os Estados Unidos, 33 de ouro, 36 de prata e 28 de bronze. E em quinto lugar, a Austrália, 17, 25 e 24 medalhas de bronze, total de 66 medalhas. Ainda tem disputas neste fim de semana, vamos continuar acompanhando. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a pouco, daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui.